1, 2, 3 Literatura de Cordel, Imagens do Sertão Aqui João Carlos Espíndola Com mais uma gravação de romance de literatura de Cordel pra você E dessa vez, meu amigo, minha amiga Hoje, aqui no dia 23 do 4 de 2022 Nós vamos gravar o romance ao vivo O Homem que Morreu Duas Vezes Este romance é mais um dos romances que já está gravado aqui no nosso canal E que nós estamos gravando aqui ao vivo Lembrando, mais uma vez, que depois, em outro momento, em outro dia Esse Cordel será editado Este vídeo será editado E será postado de forma separada Aqui no nosso canal Beleza? Um grande abraço e vamos lá O Homem que Morreu Duas Vezes Do autor Enéas Tavares dos Santos Vou contar agora um caso Que há pouco tempo se deu Com um homem pescador Que duas vezes morreu E no lugar que ele andou Tudo quanto viu, contou E o trovador escreveu Era em São Miguel dos Campos Que esse homem morava Pescando por noite e dia Só nisso ele se ocupava E assim ia vivendo Pegando peixe e vendendo A família sustentava Porém, uma certa noite Ele saiu pra pescar Sentindo uma dor no peito Começou a desconfiar Então pra casa voltou Quando na porta chegou Caiu sem poder falar A mulher ouvindo o baque Abriu a porta assustada Foi logo vendo o marido Estirado na calçada Ela o seu nome chamou Sacudiu e o balançou Porém, foi mesmo que nada Ela começou a gritar O povo logo correu Em busca da sua casa Ao ver que aconteceu Vendo o homem lá no chão Faltando a respiração Todos disseram morreu Mandaram chamar o médico Para vir examinar Ver se estava morto mesmo Ou poderia voltar Ele veio e examinou Depois pra mulher falou Já morreu Pode enterrar A mulher chorava muito Não tinha consolação Os vizinhos preparavam A mortalha e o caixão Foi logo acesa uma vela Começou a sentinela Nessa mesma ocasião Um rezava com tristeza Outro bebia a cachaça Quem era mais saliente Estava fazendo graça Porque um cabra de peia Que não honra a casa alheia De um safado não passa Quando tudo ficou pronto Logo na sala botaram Vestiram calçar o homem E no caixão colocaram Tinha chegado mais gente Beberam mais aguardente E a rezar continuaram Porém lá pra meia noite Coisa estranha aconteceu O caixão foi balançando Por forte vento que deu E enquanto o povo rezava E para o caixão olhava O defunto estremeceu Mexeu primeiro um pé Depois mexeu uma mão Com a outra mão também O outro pé e então Um cabra gritou danou-se Nisso o morto levantou-se E sentou-se no caixão Observando esta cena Ninguém pôde suportar Todo o povo ali correu Capaz de se atropelar Mas quando o susto passou O povo então se animou E começou a voltar Depois que tudo voltou Cada um pro seu lugar O homem então acenou Para tudo se calar E depois abrindo a boca Com a fala muito rouca Ele começou a falar Dizendo assim Meus senhores Eu vou falar com franqueza Estive em certo lugar Feio de causar tristeza Por detrás de um alto muro Tudo lá está no escuro Não vi uma luz acesa Assim que cheguei Vi logo Um cabra lá no portão E pegou-me pela mão Para dentro me levou Muita coisa me mostrou Que faz cortar o coração No começo eu vi um homem Só comendo sal torrado O cabra disse que ele Quando vivo era tarado A uma moça enganou Fugiu e não se casou E estava naquele estado Vi um homem que a metade Era um cavalo alazão Estava comendo urtiga Ninguém tinha compaixão Foi um padre que deixou Abatindo e se casou Deixando a religião Vi uma moça coitada Que aos pais não obedecia Com uma pedra na cabeça Que um trator não podia Em uma jaula de ferro E soltando cada berro Que com mil léguas se ouvia Vi um cantor cabeludo Cantando uma embolada Sem descansar um segundo Sem comer, sem beber nada Via, vive a todos Dando figa Pois quando para a cantiga Leva uma surra danada Tinha um falso protestante Que estava virando fera Com rabo de macaco E furcinho de pantera Vi um sujeito bem preto Metendo nele um espeto Mas não vi por onde era Mas o nisso cabra me levou Para o fundo de um porão Nesse lugar ouvi coisa Que me chamou a atenção Quando clareou a vista Avistei um comunista Amarrado no morão Com o corpo retalhado Gritando ó vida infeliz Só porque fui contra as leis Que regiam seu país O cabra chegou-se a ele Tapou-lhe a boca com giz Do outro lado eu avistei Uma mulher ciumenta Com um peso de 100 quilos Preso na ponta da venta Vi um pastor lamentando Porque estava tomando Um bom cristel de pimenta Em um tacho muito grande Botaram para cozinhar Uma moça depravada Que abandonou o seu lar Indo para a gafieira Esta estava de maneira Que nem precisa eu contar Num curral de ferrar Eu vi um marchante falador Que não respeitava o povo Gritando isto é um horror Vem um cabra na carreira Jogou numa caldeira Com dois mil graus de calor Vem um pistoleiro velho Que ali matou muita gente Deitado em vidro quebrado Engolindo água quente E perto dele um negrão Com um martelo na mão Quebrando dente por dente Um pobre de um xangozeiro Esse sofre para danar Tem que correr 30 léguas Por dia sem descansar Com um peso em cada mão É uma mão de pilão Batendo no calcanhar Vem uma mulher idosa Com o cabelo ripado Sentada em cima de um pouco Rodando para todo lado Quando roda hora e meia Levo uma surra de peia Que fica de cor inchado Eu vendo essas coisas todas Meu corpo pegou tremer Então pedi para sair Veio um cabra me trazer Cá fora junto uma grade Fui sair noutra cidade Mas não pude a conhecer Sei que é muito bem asseada Muitas luzes a brilhar É rica em arquitetura Outra não pode igualar Eu não estou fazendo fita Vim muita coisa bonita Porém não posso contar Porque já chegou a hora De ir para a eternidade Os galos já estão cantando Vou partir com brevidade E se despediu do povo Deitou-se e morreu de novo Desta vez foi de verdade Deu-se isto e foi verdade Eu posso bem escrever Foi visto por muita gente Um defunto reviver Não sei o que era de mim Ter visto uma coisa assim Ó Deus me livre de ver Literatura de cordel Imagens do sertão Esse cordel aqui Que a Gessione Moretti está perguntando Pessoal, eu não sei Mas olha É... 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 Pessoal Branco Marinho Meu amigo Branco Marinho Um grande abraço Para você Branco Marinho Você conhece Esse romance aqui Meu amigo Ó Esse comentário aqui Da Gessione Moretti Você conhece Branco Esse cordel Esse aqui ó O que é Lengolengo O que é Lengulea O que é Mafunga Funga O que é Mafungafa O que é que os olhos veem E a mão não pode pegar É... Branco Marinho Você conhece Branco? Você já viu esse cordel? O Branco Marinho Ele é um grande leitor de cordel Pode ser que ele já tenha visto Esse cordel Eu nunca vi É... Não sei se o Branco Marinho Está comigo aí Para me ajudar É... Branco E aí meu querido Pessoal Alguém conhece Esse cordel aí Pessoal Esse que fala aqui Ó O que é Lengulengo O que é Lengulá O que é Mafungafunga O que é Mafungagafá